E aí o Tele pegou no meu pé o programa inteiro, falando que eu era violento, que eu não devia bater, que eu não ia fazer isso. Aí teve uma hora que eu discuti com ele. Não, o Tele tem um episódio legal, o Tele falava, mas assim, esse episódio particularmente, eu lembro, foi na TV Cultura, no Cartão Verde, que durante o programa, ele pegou no meu pé. Tem até uma discussão, eu não sei se ainda tem aí, deve ter, se alguém procurar na internet, vai ver. Inclusive, eu estou com uma camisa quadriculada feia, mas feia, meu Deus do céu. E aí o Tele pegou no meu pé o programa inteiro, falando que eu era violento, que eu não devia bater, que eu não ia fazer isso. Aí teve uma hora que eu discuti com ele. Eu falei assim, ah, se eu sou tão violento, se eu jogo dessa forma, por que que o senhor joga então com o Luiz Carlos Goiano e com o Dinho no meio campo? Tira os dois, põe centroavante. Aí nós discutimos no programa. Aí foi para o intervalo, ele pegou na minha mão e falou assim, garoto, continua assim, que você está jogando bem pra caramba. Eu olhei assim para ele, falei, puxa vida, né? Foi esse episódio que aconteceu, que eu não me esqueço, né? Foi um prazer. Mas talvez eu acho que ele, pelo fato de não ter liberdade comigo, né? Talvez ele tenha tentado me mostrar uma situação que que depois, logo depois, me ajudaria, né? Que seria jogar futebol, né? Mas só que aí não foi com o Tele, foi o Jair Pereira que me ajudou muito na minha recuperação da minha carreira em 94, né? Porque eu passei um período, o primeiro semestre de 94, com alguns problemas, Carlos Alberto Silva e aquela história que eu falei sobre os treinadores e falarem, olha, vai jogar e aí você não consegue dosar, né? Porque o treinador te instiga tanto e que você quer explodir o mundo, né? Você quer matar todo mundo. E o Jair conseguiu me colocar nos trilhos e aí eu ganhei a bola de prata, né? Já que o João tocou no assunto que eu fui jogador mais novo no Corinthians, eu fui o segundo jogador mais jovem a ganhar a bola de prata até aquele dia. Eu ganhei, o primeiro jogador a ganhar foi acho que 78, que foi o Mauro Galvão, com 18 anos e depois um outro atleta pra ganhar de novo, né? Demorou todo esse tempo, fui eu em 94 que acabei conquistando essa bola de prata. Então tinha isso, né? Talvez acho que ele teve a intenção ali de de me avisar, mas aí o Jair Pereira abriu os meus olhos e consegui colocar minha minha carreira de novo nos trilhos. Uau!